E no final da tarde, centrais sindicais e movimentos estudantis realizaram mais um ato contra o impeachment. Eles fizeram uma passeata e interditaram parcialmente a BR-101. Não está nada fácil acompanhar a situação política no Brasil. O presidente da Câmara, de fato, respeitando a vontade de 54 milhões de brasileiros, e de repente hoje nós acordamos que esse presidente voltou atrás porque não sabemos e desrespeitando 50 milhões de brasileiros. São tantas reviravoltas no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff que muita gente já desistiu de entender. Quer mesmo? É turbinar as vendas. Dia de protesto. Vende mais, Lucra? Vende mais, Lucra. Lucra. Os manifestantes se concentraram no cruzamento da Salgado Filho com a Bernardo Vieira. Com faixas e gritando palavras de ordem, eles caminharam até o campo central da UFRN. Democracia, amigo. A gente lutou muito para ter democracia, para que retrocesso. A gente vai lutar. A gente vai lutar até as últimas horas, entendeu? E não faltou quem quisesse mandar um recado para todos os brasileiros que foram para a rua no dia de hoje. Eu falaria que não desista nunca porque é sempre necessário sonhar. E se a gente continuar sonhando, a gente consegue um projeto popular de verdade para esse país e uma reforma política também. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ato reuniu cerca de 4.500 manifestantes. Já os organizadores contaram 6.000 participantes. Segundo a Polícia Militar, a manifestação foi pacífica e não foram registradas as ocorrências. O trecho da BR-101, no Centro do Parnamirim, Natal, que foi interditado a partir das 6 da tarde, já está liberado. Obrigado!